O meu bem é sério, ainda não nasceu, da isqueira que nasce, da isqueira que nasce, para o amar sou eu. Que traz a cegunha no bico raminho, de meia encarnada, vem dando a chegada ao seu velho ninho. Ao seu velho ninho, ponha, ô cusponha, que seja bem-vinda, branquinha tão linda, com a veia cegunha. Senhora cegunha, Como tem passado, não há quem a veja, e para a igreja, pois há no cilhado. Quando chega o tono, Há uma que canta, que anuncia a hora, que se vai embora, leva a meia branca. Algum dia andava em tua lembrança, desandou a roda, desandou a roda, que se vai embora, foi como a balança que traz a cegunha. No bico raminho, de meia encarnada, vem dando a chegada ao seu velho ninho. O seu velho ninho, Ponha, ô cusponha, que seja bem-vinda, branquinha tão linda, com a veia cegunha. Senhora cegunha, Como tem passado, não há quem a veja, e para a igreja, pois há no cilhado. Quando chega o tono, Há uma que canta, que anuncia a hora, que se vai embora, leva a meia branca. Que anuncia a hora, que se vai embora, leva a meia branca.